A segunda questão, o Corona ontem evoluiu para treino integrado e condicionado, saber se acha que vai poder contar com ele neste fim de semana, depois nas últimas duas semanas ter sido um tema de conversa tão... Sim, vamos ver, ele está melhor, está bem, está próximo daquilo que nós queremos. Aquilo que é importante é perceber o que é que o departamento médico vai dizer. Portanto, a credibilidade do departamento médico do Porto é grande, eu acho que é dos melhores departamentos médicos do mundo, depende daquilo que eles me disserem, depende daquilo que é a resposta do jogador, porque depois no fim o jogador, e por vezes o departamento médico tem uma opinião e acha que não há risco na utilização do jogador e o jogador não se sente confortável para jogar. Quando esses dois elementos são positivos, ou essas duas opiniões são positivas, a partir daí é opção para o jogo e aí decide-se, se joga, se fica no banco, sai para a bancada, é só isto. E depois não há mais nada a comentar, até porque eu não sou guionista de nenhuma novela mexicana, com certeza.